Não há nada igual, não há nada melhor, ao que se compara a esperança vira. Tua presença, eu também vi o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha divina. Tua presença, eu também vi o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha divina. Tua presença, eu também vi o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha divina. Não há nada igual. Não há nada igual, não há nada igual, ao que se compara a esperança vira. Não há nada igual, ao que se compara a esperança vira. Tua presença, eu também vi o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha divina. Tua presença, eu também vi o mais doce amor. Tua presença, eu também vi o mais doce amor. Tua presença, eu também vi o mais doce amor. Tua presença, eu também vi o mais doce amor. Tua presença, eu também vi o mais doce amor. Tua presença, eu também vi o mais doce amor. Tua presença, eu também vi o mais doce amor. Tua presença, eu também vi o mais doce amor. Tua presença, eu também vi o mais doce amor. Tua presença, eu também vi o mais doce amor. Deus 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 Espírito És bem-vindo Aqui Bem-vindo Ache Este lugar É o Desejo Em meu coração Em meu coração Em meu coração Em meu coração Com a glória Em meu coração Santo Deus Espírito Espírito Ache Este lugar É o Desejo Em meu coração Em meu coração Em meu coração Amém Com a glória Senhor Quem é 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 Obrigado.